Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você o terceiro episódio da nossa série da expansão do Velozes e Furiosos aqui no Forza Horizon 2. Dodge Charger 2015, o melhor do Muscle Moderno. Ainda temos muitos carros na lista, entre no carro e vamos ao trabalho. Cara, eu achei que ia ser um pouco maior, mas só falta três carros, né? Eu acho que nesse episódio a gente consegue finalizar isso aqui. Tenho algumas pistas que você pode seguir, qual delas quer tentar primeiro? Cara, eu vou tentar essa aqui que está lá, ixi, esse evento aqui vai ser com o Bugatti, ó. Vamos direto para lá. Beleza, mano, vamos lá. Já corta direto para lá. O evento está aqui a 700 metros. Mano, que carro bonito, velho. Que carro da hora. Gostei demais desses detalhes aqui. Eu não aguentei, velho. Eu estou gravando a série e cortando no mesmo dia, porque eu estou curtindo demais essa expansão aqui. Pena que só falta três carros, né? Eu acho que nesse episódio a gente finaliza. Beleza, o cara precisa se livrar da polícia antes da corrida. Marque uma velocidade insana na zona de velocidade para tirar os caras da cola dele e ele topa. Beleza, vamos lá. Na chuva, hein? A chuvinha desse jogo aqui também é muito bonita, né, velho? A gente tem que fazer 274 quilômetros por hora. Vamos lá. E aí? Beleza. Você tem a manha. Conseguiu umas informações sobre onde anda um dos pilotos? Está no seu mapa. Vá até lá e desafia o cara para o mano a mano. Beleza, ele está bem nessa área aqui, ó. Vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos entrar na área aqui desse piloto aí para a gente desafiar ele. Será que a gente ganha o carro dele ou vai ter que correr? Eu acho que vai ter que correr com ele ainda, né? Acho que tem que dar umas voltinhas aqui, né? Até encontrar ele. Ó, já apareceu aqui. É um Bugatti. Vamos lá. É bem simples. Ganhe a corrida e ele vai correr valendo o carro. Nossa, já me largou na frente do cara aqui. Não teve nem como evitar a pancada. Eu acho que o Bugatti é bem mais rápido de reta, né? Acho não. Tenho certeza. Esse carro aqui é para manobra. Estou achando que o motorista desse Bugatti está com medo de acelerar. Nossa, corrida na chuva com esse trânsito e um Bugatti atrás não é... Não é easy, não. Tomar cuidado com a árvore aqui. Se bater na árvore, não tem como quebrar, não. Deve ser essa corrida aqui, né? Ah, é essa corrida aqui. Vamos lá. O Bugatti Veyron. Esse bicho transpira a velocidade. Parece que esse cara é cheio da grana. Depois que você ganhar o carro dele, ele vai precisar. Vamos lá. Vamos pegar esse Bugatti aí para nós. É mesmo sendo o GTR traçou nas quatro, ele está um pouquinho instável ainda. Ele está com muita potência, né? Eu acho que com a maquilaria ia ser mais fácil, talvez, hein? Talvez não, certeza, né? Eu não sabia como é que era a pista. Não. Não, curves a gente se... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Caraca, que velocidade, velho Você tá na frente dele Fique aí até a linha de chegada e a parada é sua Segurar esse nitro aqui pro final Segurar esse nitro Olha, já tem uma corrida aqui pra gente fazer Já vamos ver se dá pra entrar com esse carro aqui Eu acho que não vai dar não Carro legal, mas não é o carro pra esse evento Quer entrar no carro certo? Tem um cara contando vantagem Dizendo que qualquer pessoa que ficar no pódio Pode tentar ganhar o carro dele Você consegue, né? Beleza, vamos lá Vamos tentar ganhar esse carro aí agora A gente já ganhou um Bugatti Falta dois, né? Tem esse carro e mais um então O som dos carros aqui no Horizon 2, velho Eu tenho hora que eu paro aqui só pra ficar escutando É muito top, velho Os detalhes também, né? Pelo que eu tô vendo o porta-malas desse carro O teto e o capô são de fibra de carbono Então esse carro aqui tem um alívio de peso Podia esses carros aí que é uma DLC, né? Desses carros aqui pro Forza Horizon 5 A questão dos direitos autorais é um saco, né, cara? E aí E aí E aí E aí E aí 50% da pista já foi Vamos pegar esse carro aqui Eu estou curioso para ver os próximos Eu acho que falta o Eclipse Agora o outro eu não sei qual é Pensa num carro que sai de traseira É esse aqui Mas ele tem uma manobra muito boa Mas se forçar ele sai de traseira mesmo Nossa, esse gráfico aqui é absurdo Nossa, você vai ver o Need for Speed Não, o Veloz e Furioso O jogo do Veloz e Furioso Aí você joga isso aqui Mano, não tem como Quem joga Forza fica enjoado Mas assim, com razão Porque um jogo desse aqui Pelo amor de Deus, dá aula Legal É assim que se faz Você pode tentar ganhar o carro dele Eu marquei o local no seu mapa Beleza, tem uma corrida aqui Eu acho que essa corrida é para ganhar o carro dele Vamos lá E aí Tchau, tchau. 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 Já ganhei o carro. Esse aqui foi fácil, hein? Vamos entrar aqui na garagem. Quando você pilota esse carro, parece que todos os outros estão parados. Você vai curtir. Ele é uma belezinha. Ok, vamos seguir em frente com o resto dos carros. Cara, eu tô fã desse carro, viu? Até agora você tá indo bem. Melhor que bem. Incrivelmente bem, na verdade. Mas ainda precisamos conseguir mais um carro. O Maserat Ghibli. E eu acabei de encontrá-lo. Ah, beleza. Vamos até esse evento aí. Ok, eu consegui uma corrida pra gente. Bem simples. Pelo que eu ouvi, alguns dos pilotos são bons. Então você vai ter que dar o seu melhor. Vamos lá, vamos ver se nós pegamos o Ghibli. Eu acho que vai liberar ele agora. Eu lembro muito dele no Horizon 3. Inclusive, eu já instalei o Forza Horizon 3 no PC. Cara, eu fiquei com medo. Eu achei que eu não tinha a versão do Horizon 3. Que não aparece na loja, né? Não aparece mais. Aí no aplicativo do Xbox tinha. Aí a versão que eu tenho do Horizon 3 é a básica, mano. Eu dei sorte. Porque eu achei que eu tinha a versão boa, né? Pelo menos a... A versão, a mediana, né? Que eu não sei qual que é o nome. Aí eu fui pesquisar certinho lá. E a versão que eu tinha era a mais simples. Eu até fui ver no Mercado Livre se dava pra comprar pra PC. Aí depois eu pesquisei certinho e vi que eu tinha o Horizon 3. O que eu tenho no Xbox One. Aqui o freio ABS desligado não é progressivo igual no Forza Horizon 5, né? No Forza Horizon 5 que evoluiu. Eu acho que o Horizon 5 pegou essa física do novo Forza Motorsport, pelo menos o freio, né? A ideia deles. Só que o restante não pegou, não. Acho que deve ter rolado alguma coisinha. Eu acho que o pessoal do Motorsport não falou pra eles que, olha, cara. A gente tem que lançar o nosso jogo primeiro pra depois vocês pegar a nossa física 100%. Eu acho que rolou mais ou menos isso. Pelo menos isso é o que a galera tava comentando, né? Aqui o freio ele não tem esse... Ele não é progressivo o freio, né? Você aperta o freio aqui e ele já trava na hora. Você tem que apertar bem pouco. Agora o freio do Horizon 5 é igual o freio de Fórmula 1. Primeiro o disco tem que esquentar pra roda travar, né? Aqui não. Aqui você apertou forte e aqui já trava. É muito da hora, cara. Ele fica muito mais real. A física do Horizon 5 é uma evolução comparado com o restante. O Horizon 4, o freio é praticamente igual esse aqui. Você apertou forte e trava. Legal, isso foi lindo. Eu não vi alguém pilotar assim desde Miami. Agora ele precisa correr valendo o carro. Eu adicionei o local no seu mapa. Beleza, o local tá aqui bem próximo da garagem, né? Beleza, vamos até lá pra gente pegar esse Ghibli. É uma corrida clássica pra ver quem é o melhor. Você vai deixar o cara te peitar ou vai mostrar quem é quem? Pô, e esse Ghibli aí é bonito, esse carro, viu, véi? Só que ele não vai ganhar desse carro aqui, não. Acho que... Esse carro aqui é meio, né? Apelão pra correr contra o Ghibli. Não, todo mundo que tá aqui, né? Cara, e o nível de dificuldade aqui não tá abaixo, não. Porque a galera aqui tá braba, viu? Você tá na frente dele. Fique aí até a linha de chegada e a parada é sua. Nossa, e o pessoal aqui, eles... É Drive Atar, né? Faz igual a galera do online, velho. Meta o carro na frente mesmo. Esse é o último carro, irmão. Corrida impressionante. Temos todos os carros da lista. Vou ligar pra umas pessoas e acertar a remessa. Esse carro é demais. Exatamente o meu estilo. Show de bola. E agora? Eu chamei uns caras pra pilotar os outros carros até a base aérea. Vai ser uma bela caravana. Ok, vamos ver quem ganha do avião. Eu acho que isso aqui já é o evento final, né? Vamos lá. A parada que vai rolar é a seguinte. Meu parceiro tá no avião e ele precisa dos carros. O problema é que ele não tem autorização de voo no espaço aéreo francês. O que a gente vai fazer não é exatamente legal. Então precisamos levar esses carros até a base aérea sem demora. Assim o meu amigo pode decolar logo que eles forem em trex. Beleza? Ok, vamos lá. Todos os carros estão aqui, né? Da hora, mano. Aí, lembre-se que você pode usar o nitro desse evento. Não tenha medo de tirar vantagem disso. Top. Só podia ser um pouco maior, né? Eu acho que isso aqui é o final já. E aí O que é isso? Caraca, mano, como é que eu vou passar essa galera aí com esse carro aqui de quatro marchas? E esse terremoto aí também, velho. Véi, que doideira, mano. Véi, que doideira. Nossa, a saída de curva dele é lenta demais. Parece o início do Horizon 5, né? O avião... Bom, conseguimos. Eu e a minha equipe temos todas as máquinas de que precisamos e você fez amizades pra vida toda. Pode confiar. Cara, não teríamos conseguido sem toda a sua habilidade. Mas segura aí. Ainda tem muita coisa pra fazer no Festival Horizon. Isso deve manter você ocupado até eu te contatar de novo. Boa sorte. Cara, então é isso. Três episódios apenas pra gente zerar a nossa série da expansão do Velozes e Furiosos. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. A próxima série eu pretendo fazer do Forza Horizon 3, tá? Pra depois a gente ir pro 4 também, beleza? Eu espero que tenha gostado e até a próxima. Bem, até o próximo. Até o próximo. Até o próximo. Tchau.